E nesse momento, se você entendeu nessa palavra, que muitas coisas que você estava correndo atrás, porque a intenção era viagem, reprometa-se. Se existem algumas coisas que não estavam se vendo, não responsáveis, ou pensando que Deus estava esperado em você, fortaleça os seus braços, tomam atitude de honra, de fé de Deus, sonhe com Ele, sonhe com Ele. Mas peça ajuda nessa hora do Espírito Santo, para que você possa planejar. Não sei se você vai fazer isso durante a música, que vai se cantar na forma de relação, ou se você vai cantar a música, como se fosse uma proclamação de fé, que vai se cantar na música que você vai cantar, sem. Não deixe passar esse momento de quebrantamento, de dependência, de referência. Não sei se você vai cantar na música, sem. Constante, tão cheio de amor, tu és barato, me abraçará, me somará, conheces meu andar E gosta de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Tu és Deus Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Tu és Deus, és minha salvação Graças a Deus, eu posso Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Tu és maravilhoso Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Tu és Deus Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Eu coração Eu sei que tens agora pra acabar meu coração Trabalhe meu Que tu és Deus Mas minha salvação Que o ano da alegria Ó Deus amado Cheio de oportunidades De desafios Ó Deus amado Encontre com nossos corações Ó Deus amado Pessoas ó Senhor Com o mesmo Espírito Com o mesmo quebrantamento Com a mesma fé Com a mesma dependência Ó Deus amado Apesar de não ter tido um bom começo Ó Deus amado Teve o final do índice Ó Deus amado Desde tantos anônimos Ó Senhor Pessoas óbvias Quebrou a palavra Ó Deus amado Não menciona O Senhor Nem novia Ó Senhor Naquele capítulo O Senhor Respeita a vida dela Ó Senhor Mas o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Concedeu O que desejava Ó Senhor O seu coração Deu em nome De Jesus Ó Senhor Ó Deus amado Tudo A história Da nossa Só vida Aqueles que Atenção Ó Senhor Ó Deus amado Algonçados Portinho Que seja Ó Deus Em nome De Jesus Que acompanhar O Senhor Que precisa O Senhor Ó Deus amado De um crescimento De um melhor Senhor Ó Deus amado Que seja Aqueles que se encontram Porque há Os falos Ó Senhor Ó Deus amado O curados Ó Senhor O posicionamento Em Ti Ó Deus amado A interação Senhor Ó Deus amado Diante do Senhor Ó Deus amado O bem Senhor Sobre a vida Cada um Ó Deus amado Aqueles ministérios Ó Senhor Os doces Talentos Ó Pai Que se encontram enterrados Nesse ano Senhor Ó Deus amado Sejam Desenterrados Pai Em nome De Jesus Cristo De Navarrete Deus amado Aquelas pessoas Ó Senhor Que não tem sido Senhor Que nos voltou Senhor Que seja Na economia Que seja Na saúde Que seja Que intelecto Senhor Em nome De Jesus Ó Senhor Tiremos Em nome De Jesus Em nome De Jesus Que nos traves É o seu pai Ó Deus amado Que os preceitos Ó Senhor Ó Deus amado Que as falas Ó Senhor Diz a ser Grande Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Pai Ó Deus Manter Esse lugar É o seu Palavra Nesses corações Ó Deus Ó Deus Ó Deus Mas com as mãos Ó Deus Que é a regrasada Ó Senhor Ó Deus Ó Deus Amado Os mãos Os mãos Nós tivermos Sentidos Ó Senhor Nós temos A sessão A sessão De paz Partiu Com a vida Com fé Com a esperança Senhor Ó Deus Amado Com a confiança Senhor Diz a que Ele Que fez a promessa Ó Deus Ó Deus Que é a regrasada Que ele Que é o seu Palavra Em nós Ele é para cumpri-la Até o dia de Cristo Deus Pai Onde Jesus Cristo De Natalé A bênção É a nossa comunhão Ó Deus Amado Nós te contamos Nos amou Por a grande Onde Nós chegamos Com a igreja Pai Mas Que o irmão Nos tornou Ó Deus Amado A alegria A igreja O artista Pela noite Pai Saudade Senhor Posso Seguir 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 Pai Pai Nessa E através Essa Deia Pai Deus Em nome de Jesus Que cada Mãe se torne Um discípulo Abandonando um Louco Fiel Olhando A prescrição De tudo Que o Senhor colocou Em nome de Jesus Não as Familias Não as Pessoas Não as Em nome de Jesus Abuso o Senhor Respondecendo o Senhor Para me Destinhar Pai Destinhar Como referência Pai Para todos Que precisam A Deus De se arrepender Se esconder E se proteger Pai Debaixo Nos nossos relacionamentos Sejam Pai Que seus parentes Pai Que seus Vincantes Livrem Que o Senhor Que a Deficialidade Livrem Que o Senhor Que a Que a Deficialidade Que mais Doeste Mais Surda Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor De Government Maravilhoso Senhor O Senhor O Senhor Amém. 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 Amém.